Olá, estamos iniciando mais um retrato público. Hoje o assunto vai ser a educação durante a pandemia e vamos conversar com a presidente do Conselho Municipal de Educação de Santa Maria Luciane Maffini. Presidente, muito obrigado pela senhora ter aceitado o nosso convite e está se dispondo a falar um pouco mais desse tema tão importante para a sociedade, digamos assim, mundial. Sim, bom dia, Matheus. Estamos à disposição da comunidade e da Câmara de Vereadores para esclarecimentos, porque eu entendo que este é um momento de dúvida para muitas pessoas e nós estamos num momento diferenciado na educação mundial e no nosso município com algumas dificuldades neste momento também. O telespectador que está nos acompanhando, presidente Luciane, muitas vezes de repente não tem, pode não ter o conhecimento de como funciona um conselho, enfim, as deliberações, as reuniões. Queria que a senhora explicasse qual a composição do Conselho Municipal de Santa Maria, em que local ele funciona, as reuniões acontecem periodicamente, de quanto em quanto tempo. Queria que a senhora objetivamente assim explicasse mais ou menos esse funcionamento. Bom, Matheus, o Conselho Municipal de Santa Maria, ele foi fundado na legislação de 1985, ele completou 30 anos de exercício, de funcionamento à disposição da comunidade e ele hoje tem uma sede que funciona diariamente na Avenida Antofagasta, número 77, sala 501. A representação do Conselho Municipal, ela é diversificada com representação do Executivo Municipal e das esferas particulares. Então, quem hoje está no Conselho Municipal da Educação? A UFSM, a UFSM, a CRE, a oitava CRE, a UAC, a SMED, e eu aqui, o meu segmento de representação a SMED, organizações das escolas privadas através do SINEP, também na nossa representação do Conselho, a gente tem representantes do Poder Público e do Poder Privado. No total, somos nove conselheiros. Presidente, o Conselho, ele se reúne com qual periodicidade e como é que está sendo se reunir agora, realizar as atividades nesse período de pandemia? Duas perguntas em uma. Qual a periodicidade de reuniões e se vocês estão conseguindo realizar e cumprir esse cronograma agora nesse período de pandemia? Nós, durante os primeiros momentos da pandemia, ali no mês de março e abril, nós não efetivamos reunião no Conselho Municipal. Posterior a isso, nós começamos a fazer as reuniões como essa, virtual. Nós nos reunimos a cada 30 dias e quando existe uma demanda de atendimento mais aprofundada, ou seja, mais necessário, a qualquer momento, em assembleia extraordinária. Então, usualmente, nós temos uma assembleia ordinária por mês e uma extraordinária a qualquer momento que está sendo necessária. O que acontece hoje no Conselho Municipal? Existe uma necessidade de organização do Sistema Municipal da Educação e hoje no Sistema Municipal da Educação nós temos as escolas de educação infantil, privadas e as públicas do Sistema Municipal, que é todas as de educação do município, que fazem parte do Executivo Municipal. Então, temos uma situação de que é necessário nós implantarmos um COE, que é um conselho de contingência em cada uma das escolas, é necessário uma organização de alvará e de liberação de uma série de protocolos sanitários para retorno presencial das escolas. Então, neste momento, o município de Santa Maria, ele precisou se organizar a nível de município, criando o seu COE municipal, organizando o sistema do município nas escolas e também organizando os COEs locais e uma organização também de alvará e protocolos sanitários para retorno das atividades presenciais. Então, aumentou bastante a demanda do conselho. O conselho, ele tem eleições, o mandato, a senhora é presidente e também é professora. O mandato do conselho é de dois anos, a gestão é de dois anos. Está previsto uma eleição para esse ano ou, por conta da pandemia, esse processo acabou sendo prorrogado? Na verdade, nós teríamos eleição na última Assembleia do mês de dezembro, podendo fazer até a primeira Assembleia do mês de janeiro. Nós não falamos em eleição neste momento, porque aguardamos os trâmites da organização. Acredito eu que, se continuarmos nesse contingente que estamos hoje não presencial, teremos que prorrogar, senão a gente vai permanecer com o mandato até dezembro de 2020. Presidente, a senhora falou da questão do COE, da demanda que o conselho tem, está tendo nesse período, que é um período também de exceção para todo mundo. Mas, sem querer ser redundante, mas para o telespectador que nos acompanha de forma bem objetiva, o papel do conselho, do conselho de educação aqui no município, o conselho apresenta proposições, por exemplo, para o poder executivo, ele é deliberativo ou apenas consultivo? Eu queria que a senhora falasse do papel do conselho. Na verdade, o papel do conselho é deliberativo, consultivo, ele pode legislar através da organização do sistema. Nós regramos a organização do ensino remoto no município de Santa Maria, através de uma resolução. Essa resolução, ela fundamentou a questão da prática do exercício do ensino remoto no mês de junho de 2020 e autorizou o sistema municipal a trabalhar com a questão não presencial na educação. Então, o nosso papel hoje é fiscalizar, organizar, referendar, deliberar e, principalmente, propor dentro da legislação e dentro do território municipal. O cidadão que, por exemplo, tem interesse de acessar o conselho, de levar uma reivindicação, a gente sabe que agora, nesse período de pandemia, a senhora falou, os reuniões têm sido através de salas virtuais. Mas como, num período normal e também nesse período agora de pandemia, como o cidadão pode acessar vocês aí do conselho para levar uma reivindicação, tirar uma dúvida, fazer um questionamento? Nós trabalhamos com o e-mail institucional, né? Sempre que existem reivindicações ou solicitações dentro da comunidade, a gente encaminha, pede para que as pessoas ou os representantes das escolas encaminhem ao conselho municipal através do seu e-mail. Também temos o atendimento presencial no conselho, na sala do conselho, tem uma assessora técnica e uma secretária à disposição da comunidade. E a gente costuma dar um retorno através da organização ou de agenda que é necessário marcar, que para ter um atendimento presencial, a gente cuida a questão da aglomeração. Então, se agenda através do e-mail e se atende uma pessoa a cada uma hora em atendimento presencial. Então, o conselho também disponibiliza a página da prefeitura, que lá na página da prefeitura estão as escolas autorizadas a funcionar pelo conselho municipal da educação. Hoje, na nossa prática, nós temos aprovadas pelo COE 86 escolas no município de Santa Maria e aprovadas para funcionamento através do conselho municipal da educação e COE da esfera da educação infantil 21 escolas. Então, o que ocorre? Precisamos ver a questão de Alvará, que eu disse que está dentro dos protocolos, e na prática da organização do município, ainda não temos uma autorização através de um decreto municipal para funcionamento das escolas. Presidente, inclusive nós aqui da TV Câmara e da diretoria de comunicação da Câmara já acompanhamos algumas reuniões, inclusive que a senhora participou aqui no Poder Legislativo, na Comissão Permanente de Educação, Cultura e Lazer, e a gente tem acompanhado que uma das principais reivindicações da comunidade escolar, encaminhada por vários segmentos, inclusive aqui pelos vereadores da Câmara, é a questão da infraestrutura das escolas. A gente sabe que, ultimamente, aconteceu alguns investimentos na educação, vários professores foram concursados, foram nomeados, houve uma contratação considerável de vários profissionais da área da educação, mas quais seriam os principais gargalos da educação de Santa Maria? O principal é a infraestrutura da escola ou existem, além deste, outros gargalos? Hoje, na nossa prática da educação, a gente tem dificuldade com a ampliação das nossas escolas. Muito tempo a gente vem dentro de um sistema educacional que se manteve a organização com pouquíssimo investimento público e temos a dificuldade dentro do executivo com profissionais que fiquem somente à disposição da Secretaria da Educação. Então, para te ter uma ideia de todo o contingente da Prefeitura Municipal de Santa Maria, nós temos somente um engenheiro eletricista e temos dificuldade com fiação dentro das nossas escolas. O que eu também penso? Que, em algum momento, nós temos que ter um planejamento a curto, médio e longo prazo de recursos públicos para manutenção das nossas escolas. e também para que não haja compra de vagas. Porque hoje o município precisa comprar vagas porque não tem escolas de educação infantil suficientes ao atendimento da comunidade de Santa Maria. E tem muita dificuldade em conseguir fazer com que os projetos que foram construídos para a execução das obras consigam avançar em função do contingente de pessoal. Faltam, dentro da Prefeitura Municipal de Santa Maria, uma estruturação de profissionais técnicos a serviço da educação para que esses projetos sejam desvinculados do todo e que possam avançar. E aí a gente tem alguns outros temas para tratar. A senhora falava, no início da nossa conversa, da questão de todo o envolvimento do Conselho Municipal de Educação para a questão da normatização, junto com o poder público, a Prefeitura Municipal, da questão do ensino remoto. Eu queria que a senhora dissesse assim, como é que está esse ensino remoto aqui em Santa Maria? O Conselho tem fiscalizado como é que está a frequência dos alunos. A gente sabe que a questão do acesso à internet é um gargalo. Muitos alunos, de repente, têm uma conexão ruim ou não têm acesso à internet, infelizmente. Existe um plano B para esses alunos não deixarem de ser contemplados? Queria que a senhora transcorresse um pouco sobre esse tema aí do ensino remoto. Bom, dentro do município de Santa Maria nós temos três redes de educação. A rede privada, a rede pública estadual e a rede pública municipal. A rede privada, ela continua trabalhando com o ensino remoto lá no início já da pandemia, com uma estrutura de condição de questão financeira dos alunos e também das escolas que é bem superior às públicas. Então, não houve problema com a continuidade do atendimento ou da instrumentalização com os professores e continuaram aulas ao longo desse processo. O Estado organizou dentro do seu sistema o Classroom, que é as atividades não presenciais que são enviadas, tem algumas dificuldades dentro das escolas com o retorno e tem feito, dentro da sua prática, o encaminhamento da rede estadual através da qualificação dos professores e de plataforma. O município, nós entendemos que deveríamos ver possibilidades de um retorno presencial e achávamos que essa pandemia não ia durar tanto tempo e fomos implantar a organização do ensino remoto no mês de junho. Partindo do mês de junho, nós vimos dentro das escolas do município, que são as escolas do campo, um projeto piloto, onde foi usado também o transporte escolar para encaminhar as atividades. Tem famílias que têm um telefone para cinco integrantes da família e têm dificuldade com a questão da infraestrutura e da internet. O que nós entendemos? Entendemos que nós temos um momento de dificuldade em todas as esferas e, principalmente, na esfera familiar e também educacional, que nós não tivemos um preparo para este momento. Ele aconteceu da noite para o dia. Partimos de uma qualificação da rede municipal dos professores, alguns colegas com dificuldade da questão da informática e do acesso também às redes. E a rede municipal, ela se organizou agora, neste mês, e nós tivemos que usar os nossos aparelhos celulares e as nossas internets particulares para dar o suporte para os alunos. Os professores criaram um grupo de WhatsApp, criaram um contato direto com os alunos através de telefones e também houve a questão da entrega do material presencial que foi impresso e entregue para os familiares nas escolas. Quando se viu que, dentro dessa prática, não tinha, de alguns momentos, de alguns alunos no retorno, se criou um trabalho de busca ativa dentro do município de Santa Maria. Então, a gente informa através do sistema, as escolas informam aqueles alunos que não estão retornando com as atividades e existe uma busca ativa. O Conselho Municipal da Educação tem acompanhado toda a demanda do atendimento na comunidade, tem fiscalizado e tem entendido também que tem questões internas que são em função das desestruturas familiares que ocorreram muito nesse momento, uma desestruturação dentro das famílias e também uma dificuldade de acesso à informação. Não temos o ideal, temos uma construção e acordos que muitas vezes os acordos na sua prática necessitam de outros encaminhamentos. Então, se busca através de parcerias a resolução de problemas e procurando sempre dar um suporte para o emocional do professor, da família e do dirigente da escola. Todos nós estamos enfrentando um momento que nós não planejamos e temos um sentimento neste momento de muita fragilidade de acordo com as nossas condições de trabalho. Então, nós nos superamos, a gente busca alternativas, a gente constrói caminhos, muda de um dia para o outro, nada é assim de forma, sem uma condição de argumentação, tudo é argumentado, partilhado e construído. E cada dia é um novo dia. Pegando esse gancho da questão, por exemplo, da busca ativa, que a senhora falou que o município tem feito para esses alunos que não estão dando uma devolutiva às atividades propostas, de repente muitos deles sem acesso à internet, recentemente foi aprovado aqui no Parlamento Municipal um projeto muito polêmico, acadêmico, a senhora deve ter acompanhado, que é o projeto de lei que institui o programa Diversidade na Escola. Esse projeto foi aprovado por nove votos a oito, então mostra um pouco da divisão do Parlamento sobre esse tema. Entre os objetivos desse projeto estão incluindo jovens e adultos da comunidade LGBTQIA+, no ensino formal e reduzir a evasão escolar desse público. Projetos como esse, na sua opinião, são eficazes. A senhora, como professora, já percebeu e viu que muitos alunos deixaram de frequentar a escola por conta do preconceito? Como a senhora avalia essa questão? Na faixa etária dos nossos alunos, até 16 anos de idade, a gente tem diversidades de convivência. Mas eu não vejo a questão desse público-alvo somente no sentido da prática desse contingente de perder... Na verdade, sim. O grupo de LGBT ou diferenciação da diversidade desse nosso aluno, ele, dentro das nossas escolas, não tem um preconceito somente com esse grupo. Tem um preconceito com a mudança dos grupos de organização de estudantes. Eles mudam diariamente a questão das amizades. Nós tivemos, no caso, práticas educacionais que não é em função desse grupo que está sendo citado nesse projeto que tem maior ou menor dificuldade. Mas a maior dificuldade que nós temos na escola de convivência, ela vem, às vezes, derricha dentro da própria comunidade. Que algumas famílias, elas entendem o aluno como responsável pelaquela prática. E a gente tem trabalhado na questão do município muito com grupos para poder ter um padrão de convivência. então, nós estamos acompanhando hoje um projeto desse, como tu fala, da Câmara de Vereadores, que teve uma repercussão negativa no sentido do enfoque, porque cita um grupo único, mas dentro das escolas tem outras diversidades. acredito eu que essa questão deste grupo que tu cita, ele tenha sido bastante discutido dentro da Câmara de Vereadores, por isso, talvez, a dificuldade da aceitação, porque a gente pensa que não é somente esta necessidade, mas a necessidade de que a gente possa ter círculos restaurativos nas escolas, práticas restaurativas, convivências restaurativas, talvez se a gente colocar um grupo somente em evidência, tenha mais preconceito do que um trabalho feito na base dentro das escolas de convivência ou de diferenciação desse preconceito. Então, no meu entendimento, todas as vezes que a gente tem alguma dificuldade de aceitação ou de convivência, talvez não tenhamos que enfatizar o problema, mas construir alternativas dentro do meio para que exista superação dessas dificuldades. Acredito muito no projeto de práticas restaurativas que o Ministério Público trabalha na comunidade de Santa Maria. A gente tem um trabalho bem forte no sentido de restauração bem-vindo. Há um debate muito forte, digamos assim, na ordem do dia, na sociedade, aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo, sobre o retorno das aulas presenciais. Uma parcela da sociedade confia nas instituições e acha que é o momento de retornar, já que estamos num período de flexibilização, enfim, as pessoas voltando a trabalhar de forma presencial. Há uma certa retomada com todos os cuidados, mas o que nos parece é que está havendo uma retomada. E, por outro lado, pais ainda com medo, porque os números de mortes aqui em Santa Maria e no Brasil, no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo, seguem aumentando, embora os números mostrem uma certa estabilidade. Recentemente, aqui em Santa Maria, nós tivemos seis óbitos por conta do Covid-19. Então, retrata um pouco que a situação não está resolvida. Essa batalha contra a Covid não está ganha. Então, esses pais têm muito medo desse retorno às aulas. Eu queria saber da senhora qual o posicionamento do Conselho. o Conselho acha que, por exemplo, as escolas aqui de Santa Maria, tanto da rede privada quanto da rede pública, têm condições de retornar às aulas presenciais com segurança ou é muito difícil nesse momento as instituições garantirem total segurança para esses alunos? Na verdade, nosso Conselho, a gente sempre entende que o momento que temos é um momento ligado mais à saúde do que à educação. É um momento de pandemia. E quando se trabalha com a questão de saúde, a gente tem que lembrar que, em primeiro lugar, é a vida das pessoas. Essa semana, nós estamos passando num momento de bastante instabilidade, onde houveram mais internações e mais óbito. O que que eu posso te dizer assim, que todas as vezes que nós falamos com colegas educadores, existe uma dificuldade ainda num retorno presencial. Existem grupos de colegas em grupo de risco, inclusive dentro do Conselho. Existe uma dificuldade de fragilidade nas escolas para a questão da segurança. Inclusive, o Ministério do Trabalho aponta para a necessidade da máscara N95, que é aquela máscara que se usa para os profissionais de saúde. Nós não temos equipamentos dentro das nossas escolas. A gente tem ainda um momento de fazer o levantamento do número de alunos que voltariam. Pelo que dá para entender hoje, no contingente dos pais, somente 20% dos pais entendem que devem mandar os filhos para as escolas nas pesquisas realizadas. Então, nós, Conselho Municipal da Educação, entendemos que é um momento de muita fragilidade, que gostaríamos que houvesse uma outra forma de interpretação da nossa prática, mas a nossa prática é bem complicada neste momento. Eu não sei assim, quando que será deliberado um decreto municipal. Acredito que entre hoje e amanhã, talvez propondo datas, mas também acredito que existe um documento onde os pais vão ter que se responsabilizar para encaminharem os filhos para as escolas através de um documento que é um termo de responsabilidade tanto nas escolas públicas quanto nas privadas e também o mesmo termo entre os profissionais da educação. Então, quando a gente pensa num retorno, não é o que nós tínhamos no passado, a gente volta de uma forma totalmente diferente, onde as escolas da educação infantil, no caso, são a maioria no município em casos particulares, as salas de aula tem de 12 a 16 metros quadrados, não volta mais do que 4 alunos por cada sala de aula. E aí tem aquela série de restrição que continua. E não se permite os educadores pensarem que todos os alunos vão ser atendidos. Presidente, é bem levantada essa questão que a senhora levanta também da segurança para com os profissionais de saúde. Isso é muito importante também, na minha pergunta eu não tinha relatado, mas é muito importante, professores, servidores, enfim, da saúde que também é importante atentar para a segurança desse público, desses profissionais. Só para situar o nosso telespectador na questão temporal, quando se fala às vezes hoje, amanhã, esse programa está sendo gravado no dia 30 de setembro, então só para situar o nosso telespectador com a questão temporal. Presidente, nós estamos chegando no final do programa, mas eu queria que se a senhora pudesse nos responder uma última pergunta em 30 segundos, que nós já estamos com o nosso tempo estourado, com a experiência que a senhora tem como professora, como presidente do Conselho Municipal de Educação. Como a senhora avalia essa questão da pandemia? Que legado a pandemia pode deixar para a educação brasileira? A pandemia deixou um momento único, que é nós nos disponibilizarmos 24 horas para atendimento. A gente não tem mais dia nem final de semana. Nosso trabalho, ele não tem mais um momento fixo, é a qualquer momento. E todas as vezes que nós pensávamos em educação, nós pensávamos numa educação presencial. Hoje, foram instituídos novas formas de educação. Algumas favoráveis, outras desfavoráveis, mas nos proporcionaram um crescimento. Então, hoje, em linhas globais, nós, professores, temos um grande legado, que é a função educativa. O nosso papel não pode ser substituído por nenhum outro profissional. E, nesse momento, o professor, ele se desafiou, ele criou novas concepções, se resolveu enquanto trabalhador, porque ele usou na sua prática um ensino não presencial ou ensino remoto. E, para isso, ele teve que se ressignificar, se requalificar e ter muita resiliência. E uma das questões que nós usamos muito hoje é a empatia. Nós temos que ser empáticos para podermos nos superar a questão nossa emocional, que ficou bem difícil. Gostaríamos, mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade, ter aceitado o nosso convite para participar desse programa que é o Retrato Público de forma virtual por conta da pandemia que enfrentamos, para salvaguardar a saúde nossa e também dos entrevistados. Então, mais uma vez, muito obrigado para a senhora ter aceitado o convite para falar de um tema tão importante que é a educação. Mais uma vez, muito obrigado. gostaríamos também de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e agradecer toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau, tchau. Tchau, tchau.